Coisa mais fácil. Não tem segredo não. Ele já ajudou de armador. Vamos acompanhar bem de perto também. Dobre dois de uma vez. Tá beleza. Puxando aí. Não tem segredo nenhum. Puxa com a cantoneira. E dobra a parte grandona primeiro. No estrivo é 10 por 20. Ó. Vem no esquadro. Ele é rapidão. Um aluno meu já estou dobrando dois. No futuro ele vai dobrar três. Assim que ele vai se tornar mestre. Tá vendo? E aí Rodolfo. Tá vendo? Vou fazer mais um pra você ver. Vai melhorar seu salário. Vai se tornar ajudante de armador. Só melhorar. A pessoa que aprende a fazer isso aí. Eu tentei ensinar dois sábados. Não consigo. Tá vendo? Primeiro dá uma pequenininha. 3 centímetros. Dobre agora os 20 centímetros. Ó. Agora dobro 10. 10 bem no esquadro pra ficar beleza. Fica top hein. Aí ó. Ó. Tá vendo aí. Tá achando isso aí galera. Se gostar desse vídeo tá. Dá o seu like aí. Não esqueça. Dá o seu like. Inscreva no canal. Comente. Ok? Compartilhe com seus amigos aí. Você que amante de construção tá. Essa é a nossa terceira aula aí tá. Fazendo estribos. Deus abençoe. Tchau. Tchau.